Digo que eu te quero também, chega aqui pra balançar, logo vem se derrubar Chega pra balançar, balançar e balançar Balançando as cadeiras, mexe com as cadeiras Do seu lugar de mulher, para o sonho de sete cidados Tanta luz das suas cadeiras, mexe com as cadeiras Do seu lugar de mulher, para o sonho de sete cidados E mais do que nunca, o Arrastão do Maranhão